Fala galerinha, boa tarde. Vamos aí, mais uma degustação. Bom, hoje a gente vai degustar uma cerveja do Fernando, mais um inscrito do canal. Vamos ver como que tá? Esse o dela é uma IPA. Um som bem bacana. Ela ficou com uma cor bem bacana, bem legal mesmo, bem clarificada. Certeza que é Prime. Um aroma muito fraco de lúpulo, bem pouco mesmo. Ele mesmo tinha comentado isso. Sinto o aroma de levedura. Dá a impressão de ter um pouquinho de oxidação aqui. As bolhas ficaram um pouco espaçadas. Tem alguma coisa esquisita aqui também nela. Talvez oxidação. Vamos usar o sabor. O aroma eu sinto um pouquinho só. Voltando no aroma, né? Sinto um pouquinho só de cítrico. Bem pouquinho. Não dá pra identificar mais do que isso. A impressão que dá é que nem teve um... D-H. Vamos ver. Na boca eu sinto oxidação. A impressão que dá é que... Ela foi fermentada com... Com pouca levedura. O famoso under-pitching. É uma cerveja que ela ficou... Ela ficou com umas falhas aí. Nada grave também, mas... Mas ficou. Tem um dulçor residual aqui. Que incomoda um pouco. O amargor tá muito fraco. Muito fraco. Pra uma ipa tá muito fraco o amargor. Ele comentou comigo. Ele reclama bastante que ele não consegue acertar as ipas dele. Eu acho interessante. Eu até fiquei curioso. Eu até combinei com ele pra gente abraçar lá na casa dele. Que eu quero ver, né? Como que ele faz. O que que ele faz. Pra eu tentar descobrir também. Não sei se ele faz correção de água. De repente ele errou na correção de água. Porque tem aquele negócio. A gente vai fazer correção de água. É melhor fazer se souber realmente o que tá fazendo. Porque a chance de errar é maior do que a chance de acertar. Por incrível que pareça. Infelizmente falando. Mas é real. Não é uma ipa essa cerveja. Infelizmente não é. Ela não tem aroma de ipa. Não tem amargor de ipa. Ela passaria fácil. Pra vocês terem uma ideia. Ela passaria fácil. Como uma American Wheat. Misturada ali com uma. Com a esterificação da Witt Beer. Ela tá esterificada. Ela tem um floral aqui. Tem. A impressão é que dá. Que é uma. Que ele usou uma levedura belga. Aqui. De repente ele tentou fazer uma belga no ipa. Aí vai saber também. Que tem a esterificação. Ou então usou a S04. Mas com uma temperatura de fermentação lá em cima. Pra conseguir alcançar essa esterificação aqui. Tirando esse dulçor no final. Que incomoda pra falar a verdade. Ela ficou uma cervejinha com drinkability assim. Legal. Ela está leve. Não tem aroma de nada de lúpulo. Eu acho que também. Ela tá com um pouco de álcool superior. Eu vou ver com ele. Depois que levedura que ele usou. É bem provável que ele tenha usado a S04. Ou então uma belga. Uma S33. Lembra bastante uma S33. Mas aí o erro provavelmente. Foi temperatura de fermentação. Provavelmente. Eu vou acompanhar ele lá. Eu quero ver o que que tá acontecendo. Eu já falei pra ele. Eu falei assim. Dá uma verificada no termômetro da tua geladeira. Porque é interessante saber. O que que tá. Qual a temperatura real. A gente não tem muito esse controle. A cerveja ficou legal. Só que assim. Quando a gente pega uma IPA. A gente espera uma IPA. Então na hora que a gente põe na boca. Fala um. Estranha. Agora se pegar essa garrafa. Falar que cerveja que é essa. Não sei. Toma aí. A pessoa vai tomar na boa. Vai tomar na boa. Acho que alguns vão. Uma belguinha bem de leve. Alguns vão chutar uma blonde ale. Eu acho. Tem um saborzinho ali no fim. Não tá agradando muito não. Mas vamos tomar. Tá boa. Agora a formação da esponja ficou melhor. O aroma. Ele tem um off. Que eu tive na Cream Ale. Que eu até comentei que saía rápido. Agora por exemplo. Já não tem mais ele. Só que aí tem outros offes aqui. E álcool superior tem também. Tá com uma cara. Fernando. Tá com uma cara muito grande. De ser temperatura de fermentação. Ou então temperatura de inoculação. Ou aquele lag time. Que os caras falam no começo. Dá uma melhorada nisso. Vamos prestar junto. Infelizmente não dá pra chamar de IPA. Infelizmente não. Não é uma IPA. Não tem um amargor de IPA. Não tem um aroma de IPA. Sabor de IPA. Não tem. Não dá pra caracterizar também como uma session IPA. A impressão que dá é que tá bem alcoólica. Tá bem alcoólica mesmo. De repente foi isso. A dosagem do malte aí que foi um pouquinho errada. Ela pega o finzinho e já fica mais bonita. Ela fica mais turva. Mas fica mais bonita a apresentação. Olha a espumona dela. Agora ficou legal. E a cor dela tá assim mesmo. Tá um pouquinho mais escura do que tá aparecendo no vídeo. Bom galera. Fernandão. Parabéns de qualquer forma. Uma bela cerveja. Vamos tentar resolver o teu problema. Belezinha? Obrigado por enviar. Manda mais. Cheers. Tá com a cara de uma levedura belga. É impressionante. Vamos beber. E agora tem uma outra degustação. Só que pô. Uma degustação por vez. Senão o Robinho fica muito louco. Bele?